Eu nunca fiz um pacto com você sobre jogo, isso foi rolando naturalmente. Você nunca teve nada para me oferecer de jogo. Vocês são minoria, você não era líder, quando você era anjo, você daria para o seu grupo porque você estava jogando em grupo, você não tinha poder coringa, você não tinha nada para me oferecer de jogo. Nada. Simplesmente eu vi que você ficava sozinho na casa e que você não se sentia confortável dentro do seu grupo, que era sobre isso que a gente falava de jogo. Era isso, o quanto você não se sentia confortável em estar dentro do seu grupo.